A centelha divina é a crença de que há uma parte essencial e sagrada dentro de cada ser humano. É associada a diversas tradições religiosas, filosóficas e espirituais ao redor do mundo. De acordo com o escritor, cotiterapeuta quântico brasileiro, Hélio Meneguso, a centelha divina representa a conexão de cada indivíduo com o sagrado, seja com um conceito de Deus, uma energia cósmica ou uma consciência superior. É o aspecto mais puro e elevado da natureza humana, transcendendo as limitações terrenas e materiais do mundo físico. A centelha divina reside dentro de cada pessoa, independentemente de suas características, crenças ou ações. É considerada a fonte de bondade, sabedoria, compaixão e amor, e é a base para o crescimento espiritual e a busca da verdade e do propósito de vida. Mas também pode ser entendida como uma chamada autodescoberta e a busca interior. Sugere que ao reconhecer e nutrir essa conexão divina dentro de si mesmo, uma pessoa pode experimentar maior plenitude espiritual, autenticidade e alinhamento com seu propósito de vida. Mineguso enfatiza que a interpretação e a compreensão da centelha divina são conceitos subjetivos e podem variar de acordo com as crenças individuais. Cada pessoa é livre para explorar e interpretar esse conceito de acordo com suas próprias convicções religiosas, espirituais e filosóficas. Estamos transcendendo. Gratidão.